Haha, coitado Oh, cê não acreditou Você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Me enganar e seca a onda E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, 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 baby 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 Oh, cê não acreditou Você sequer notou, disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu, bem feito pra você É, agora eu sou, mas eu faço é pra você aprender Nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby